Em três anos, a indústria reduz em 10% o teor de sódio nos alimentos. Veja também, Brasil deve colher mais 200 milhões de toneladas de grãos, um aumento de mais de 4% na produção. E mais, adesões de empresas ao Simples Nacional crescem 177% e ainda nesta edição. Quase 1.500 moradias do Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje no Rio de Janeiro. Até 2018, o programa deve atender 27 milhões de brasileiros. Presidenta Dilma Rousseff visita obras da linha 4 do metrô Carioca. O projeto é um dos compromissos para os Jogos Olímpicos e conta com financiamento de mais de 6 bilhões de reais do BNDES. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Presidenta Dilma Rousseff entrega moradias do Minha Casa Minha Vida no Rio de Janeiro e afirma que até 2018, o programa deve atender 27 milhões de brasileiros. Lúcia Venina tem 39 anos e mal pode acreditar. Acaba de realizar o sonho da casa própria. Você mora de aluguel, você paga, paga, paga e nunca é seu. E geralmente você paga um lugar às vezes que é sub-humano, cheio de lixo, chove, enche. Então você vai para o seu trabalho. Quando se chover, você não sabe se você vai poder entrar. A Auxiliar de Serviços Gerais é uma das novas moradoras do Passo Aré 2, um dos três residenciais entregues nesta terça-feira pela presidenta Dilma Rousseff no bairro Cosmos, no Rio de Janeiro. São mais de 1.400 unidades que vão beneficiar no total cerca de 6 mil pessoas. As famílias selecionadas recebem até 1.600 reais por mês e vão pagar 5% da renda mensal nas prestações da casa. Os condomínios contam com um parquinho para crianças, churrasqueira, academia ao ar livre e até acesso para trilhas ecológicas. Além dos equipamentos de lazer dentro dos condomínios, os moradores vão poder contar com os serviços do bairro do Cosmos, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. O bairro conta com acesso ao centro da cidade por meio de trens urbanos, BRTs, além de hospitais, creches e escolas. Na cerimônia de entrega das chaves, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que as famílias têm agora um patrimônio para a vida. O que importa aqui com a casa própria são essas duas coisas. Vocês pagam uma prestação que é, sem sombra de dúvida, muito menor do que o aluguel que vocês pagavam. E é isso que nós estamos construindo aqui. Construindo as condições para que a população desse país tenha uma vida melhor. A presidenta também falou da continuação do programa para os próximos anos. Mesmo nós fazendo ajustes que nós temos de fazer para o país crescer ainda mais rápido e gerar mais empregos, eu quero dizer para vocês uma coisa. Nós iremos não só manter o programa Minha Casa Minha Vida nessa terceira fase, mas nós vamos fazer mais, nós vamos melhorar ainda mais. Quando acabar o meu governo em 2018, o nosso objetivo é que em torno de 27 milhões de brasileiros, brasileiras e brasileirinhos e brasileirinhas tenham tido acesso ao Minha Casa Minha Vida. No país já foram contratadas mais de 3 milhões e 800 mil moradias com recursos de mais de 254 bilhões de reais. No evento também foi entregue a chave simbólica do condomínio Grupo Esperança, no bairro de Jacarepaguá, que deve ficar pronto ainda este mês. O empreendimento faz parte da modalidade Minha Casa Minha Vida Entidades, no qual as famílias formam cooperativas com a ajuda de movimentos sociais e participam da construção das moradias. Faltam 451 dias para os Jogos Olímpicos. Até os Jogos, vários empreendimentos estão sendo realizados no Rio de Janeiro. São obras que vão atender a população também depois dos eventos. É o caso da linha 4 do metrô Carioca, que conta com financiamento de mais de 6 bilhões de reais do BNDES. A presidenta Dilma Rousseff visitou a obra hoje. O maior túnel do mundo construído em rocha entre estações. As obras em São Conrado fazem parte da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro. A linha 4 vai ligar Ipanema, na Zona Sul, à Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Serão 6 estações e 16 quilômetros de extensão. A partir do ano que vem, 300 mil pessoas devem ser transportadas todos os dias pelo metrô. O passageiro poderá percorrer todo o trajeto com uma única tarifa. A linha vai reduzir o engarrafamento. A expectativa é que nos horários de pico, cerca de 2 mil veículos deixem de circular pelas ruas da cidade. O projeto é um dos compromissos do governo do estado para os Jogos Olímpicos. E conta com o apoio do governo federal, por meio de um empréstimo de 6,6 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Em todo o Rio de Janeiro, estão sendo realizadas outras obras com foco nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que vão beneficiar a população depois dos eventos. É o caso, por exemplo, da modernização do Laboratório Brasileiro de Dopagem. E também do Complexo Esportivo de Deodoro, com investimentos de 730 milhões de reais do governo federal. Depois dos Jogos de 2016, as instalações desse complexo também serão usadas para treinamento de atletas de alto rendimento e como centro de lazer para a comunidade. Ao participar da entrega de unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida, também no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que todas as obras voltadas para as Olimpíadas vão trazer mais oportunidades à população da cidade. Vocês podem ter certeza, o Rio de Janeiro vai ser extremamente beneficiado pelas Olimpíadas. Não só porque na Olimpíada nós recebemos mais de 200 países. Não só porque o mundo vai ver a beleza dessa cidade, mas pela quantidade de oportunidades que se criam depois de passar as Olimpíadas para todos os moradores da cidade do Rio de Janeiro sobre a forma de um legado de mobilidade urbana, de condições de moradia e também de saneamento básico. E no fim da tarde de hoje, a presidenta Dilma Rousseff participou de uma reunião também no Rio de Janeiro com representantes do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Ao vivo do Rio de Janeiro, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Carolina, uma boa noite para você. Olá, boa noite, Aline. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu com o presidente do Comitê Organizador dos Jogos, Carlos Noman, o prefeito da cidade, Eduardo Paes, e o governador Luiz Fernando Pezão. Ela visitou o laboratório de testes de integração aqui na sede do comitê. A presidenta Dilma Rousseff considerou a reunião produtiva e disse que se comprometeu a voltar aqui ao Rio de Janeiro nos próximos meses. Ela também disse que é importante integrar os esforços dos governos federal, estadual e municipal. Nessa reunião, assumi um compromisso com o Nusman. Esse compromisso que eu assumi é, sistematicamente, voltar aqui ao longo dos próximos meses, mas, sistematicamente, fazer uma reunião de trabalho com o comitê organizador e com o COPE e integrar a ação do governo federal com o governo do estado e, sobretudo, com o município. Porque, do ponto de vista federativo, a grande liderança que nós temos nesse jogo é o prefeito Eduardo Paes, o governador Pezão. Mas, é muito importante que o governo federal se integre nesse grande esforço. E a presidenta Dilma Rousseff também anunciou que, nas próximas semanas, o governo federal lança um programa de energia elétrica para os próximos anos. Também deve ser lançado um programa de concessão de logística. Aline. Carolina Becker, com informações direto do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Carolina, pelas informações. E amanhã, o programa Bom Dia, Ministro, vai receber a ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Nilma Lino Gomes. Ela vai falar sobre o dia 13 de maio, historicamente, data da abolição da escravidão racial. A caravana pátria educadora pela promoção da igualdade racial e superação do racismo, além dos debates sobre a maioridade penal no Brasil, também vão ser tratados no programa. A entrevista é transmitida ao vivo das 8 às 9 horas da manhã pela TV NBR e via satélite pelo canal da Voz do Brasil. Tem início a atualização do Cadastro Único, que é feita todo ano para saber quem pode continuar recebendo os benefícios do Bolsa Família e de outros programas sociais do governo. Devem atualizar os dados somente às pessoas convocadas por carta do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome ou por um aviso no extrato mensal do benefício. Neste ano, as prefeituras vão receber uma lista com as famílias que precisam fazer a revisão ou a verificação cadastral, que é quando os dados do Cadastro Único estão diferentes de outros registros. No ano passado, a atualização cadastral identificou 436 mil famílias que melhoraram de vida. Mais da metade superou a renda mínima do programa e não precisa mais receber o benefício. Mais de 7,5 toneladas de sódio foram retiradas dos produtos industrializados em 3 anos. Esse é o resultado de um acordo entre o Ministério da Saúde e a indústria alimentícia. O Plano Nacional de Redução de Sódio já está na segunda fase e conta com a adesão voluntária das empresas. Todos os produtos analisados nessa segunda etapa estavam com menos sódio na composição. Entre eles, a maionese, os salgadinhos de milho e os biscoitos recheados. Os rótulos de itens como a batata palha e os bolos prontos também mostraram queda na quantidade de sódio. Nós tivemos que nos adequar aos momentos das novas descobertas científicas e essas descobertas nos levaram a concluir que nós precisaríamos mudar rapidamente. Trabalhou-se primeiro gordura, se está se trabalhando em sal ou vamos trabalhar em outras frentes também mais tarde. A meta do Brasil é atingir o consumo recomendado pela Organização Mundial da Saúde de 5 gramas de sal por dia até 2022. Por enquanto, o brasileiro consome mais que o dobro, 12 gramas em média por dia. Em qualquer alimento, industrializado ou não, o sal em excesso aumenta o risco de doenças renais e cardiovasculares e de mortes por infarto, por exemplo. Por isso, o ministro da Saúde faz um alerta. O alimento industrializado sozinho não é responsável por todo o excesso de sal que nós ingerimos. Nós vamos precisar também cuidar muito na maneira com que preparamos o alimento em casa, nos restaurantes, na oferta que é feita para a população e principalmente deixar de adicionar o sal. É um hábito do brasileiro. Estimulada pelo plano, há cinco anos essa padaria decidiu reduzir em 11% a quantidade de sal em cada pão francês, produto mais procurado pelos clientes. O dono da padaria garante. O sabor e a qualidade continuam os mesmos. A diferença só deve ser sentida mesmo na saúde do consumidor. O cliente sai ganhando com saúde, porque nós não tínhamos estudos antes que provasse isso daí. E quando nós diminuímos, conseguimos verificar que não alterava nem o sabor e nem a qualidade dos produtos. Até 2020, a meta do Ministério da Saúde é retirar mais de 28 mil toneladas de sal dos produtos industrializados e reduzir em até 10% o número de mortes por infarto. O Brasil deve produzir mais de 200 milhões de toneladas de grãos na próxima safra. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, prevê também recorde na produção de soja. Milho, soja e trigo puxaram a estimativa de aumento de 4% da produção de grãos 2014-2015 em relação à produção passada. A expectativa é que o Brasil colha mais de 202 milhões de toneladas de grãos. Só os produtores de soja devem colher sozinhos 95 milhões de toneladas, um recorde para o setor. O milho deve chegar a 78 milhões de toneladas. Já a expectativa da colheita de trigo é de 7 milhões de toneladas. Apesar da expectativa de produção ter aumentado, a expectativa de área de plantio deve permanecer praticamente a mesma. Vai crescer só 0,3% em relação à safra anterior. Os principais responsáveis pelo aumento da produção sem aumentar a área de plantio são o clima favorável e também o acesso do produtor a novas tecnologias. Estamos colhendo o que estamos plantando. De fato, uma boa cesta de políticas, tecnologia e disposição dos produtores. Tecnologias que estão sempre se inovando. Nessa feira de agricultores que acontece em Brasília, os pesquisadores da Embrapa apresentaram novas tecnologias para melhorar a produção no campo. Entre as novidades está uma variedade de soja capaz de suportar o ataque de vermes que podem aparecer no solo e, dessa forma, crescer mais saudável e produtiva. Esse é um trabalho que a Embrapa tem há mais de 30 anos. É continuamente feito seleção de novas variedades de soja, de milho, de outras plantas que nós estamos vendo aqui no estande. Então, esse trabalho é contínuo, ele não para nunca. Então, todos os anos, o agricultor recebe inovações tecnológicas por meio das pesquisas desenvolvidas pela Embrapa. Esse produtor rural veio conhecer as novidades da feira. Para ele, hoje é impossível pensar em produzir sem a ajuda da tecnologia. É fator preponderante. Sem isso, nós não teríamos alcançado os patamares que alcançamos. Isso é bom para nós, produtores, e é muito bom para o país. Porque com o crescimento da produtividade, nós aumentamos o nosso PIB nacional. Tudo o que a gente faz em termos de produção, o país também ganha, a sociedade ganha. Hoje, também, o IBGE divulgou a quarta estimativa de 2015 para a safra nacional de grãos. Um total de 201 milhões de toneladas. 4,2% maior do que em 2014. O arroz, o milho e a soja são responsáveis por mais de 90% da produção. De olho no mercado internacional, foi apresentado hoje aqui em Brasília um projeto para melhorar a qualidade do leite produzido aqui no país. Veja na reportagem de Priscila Machado. Atualmente, o Brasil é o quarto maior produtor mundial de leite. Em 2014, foram produzidos mais de 35 bilhões de litros. E a expectativa é que se a produção continuar nesse ritmo, o Brasil deve produzir mais leite do que consome. Atualmente, o consumo per capita de lácteos no Brasil é de 180 litros ao ano, menor do que o de países vizinhos como Argentina e Uruguai. E para incentivar o consumo, além de aumentar a produtividade e a qualidade do leite, foi criado um projeto para o setor. Entre as medidas estão a abertura de linhas de crédito específicas para a modernização do setor e ações para garantir a saúde dos animais. Com a meta de vacinar nos próximos dois anos, 80% dos bezerros contra a tuberculose. Nós estamos com patamares, nesses cinco estados que nós escolhemos, porque são os cinco maiores produtores de leite do país, nós estamos com patamares acima da exigência internacional. Então, nós precisamos combater a brucellose e a tuberculose para que nós possamos atingir essa excelência mundial, para que jamais um país possa deixar de comprar do Brasil em determinado momento, alegando a falta de combate dessas doenças. Em janeiro, o sistema de tributação simplificada para micro e pequenas empresas, o Simples Nacional registrou aumento de 177% nas adesões. O crescimento foi registrado após a inclusão de mais categorias profissionais. Cerca de 502 mil empresas solicitaram a adesão ao modelo tributário, sendo que mais de 346 mil destes pedidos foram aprovados. Entre as atividades autorizadas a aderir ao modelo, os advogados foram os que tiveram o maior número de pedidos de inclusão, com mais de 20 mil solicitações. Logo depois estão os corretores de seguros, profissionais de atividade odontológica, os fisioterapeutas e os corretores de imóveis. Os microempreendedores individuais têm até o dia 31 de maio para enviar a declaração anual do Simples Nacional, ano base 2014, à Receita Federal. O documento mantém o empreendedor em dia com as obrigações fiscais e garante benefícios previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença e licença-maternidade. Quem não cumprir o prazo está sujeito à multa. Também está sujeito a ter os benefícios suspensos e ser excluído do Simples Nacional. Mais informações no site que aparece no vídeo. A intenção do brasileiro de viajar pelo país passou de 77% em abril. De acordo com um boletim divulgado pelo Ministério do Turismo, este foi o maior percentual para um mês de abril nos últimos 10 anos. São apontadas como razão do crescimento, a alta do dólar que deixou mais caro viajar para o exterior, a melhoria da infraestrutura em aeroportos e atrativos turísticos nacionais e também a quantidade de feriados deste ano. A pesquisa é feita todo mês em sete capitais que representam 70% do fluxo turístico aqui do Brasil. O Bolsa Atleta é hoje o maior programa de patrocínio individual de atletas no mundo, segundo o Ministério do Esporte. Com a ajuda financeira, é possível se dedicar aos treinamentos e buscar novas marcas. Até o dia 31 de maio, estão abertas as inscrições para concorrer às bolsas. A rotina de treinamentos aqui é intensa. Primeiro no reforço muscular, depois na pista de atletismo. Minha rotina de treinamento é todos os dias, de manhã e de tarde. Terça e quinta é aqui com o Tadeu de manhã e à tarde, lá onde eu moro. Esse grupo é de paratletas que competem em corridas de curta e média distância. A Ednúbia diz que é preciso treinar sempre para obter um bom resultado na pista. Nós precisamos de estar sempre prontos para qualquer competição, então não podemos ficar estacionados, temos que estar sempre treinando. A próxima competição é a regional, classificatória para o nível nacional. Mas muitos estão de olho mesmo é no ano que vem, para conquistar uma vaga nas Paralimpíadas de 2016, que serão disputadas no Rio de Janeiro. O meu sonho é fazer um bom tempo, conseguir um bom resultado e estar lá nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Isso é o meu sonho de estar lá. O que contribuiu para que atletas como a Ednúbia, o Jardo e a Luciene conseguissem se dedicar com mais intensidade e melhores condições aos treinamentos é o apoio que recebem do governo federal por meio do programa Bolsa Atleta, que atende esportistas de alto rendimento com bons resultados em competições nacionais e internacionais. Essa Bolsa ajuda na aquisição de alguns materiais que são usados para a prática do esporte e melhoria também na alimentação, porque nenhum transporte vai para algum lugar sem combustível. E para o atleta o combustível é uma boa alimentação. Se não fosse a Bolsa Atleta, esses atletas paralímpicos não teriam tantos resultados e tão bons resultados, tanto nacional como internacional. E começou hoje o prazo para inscrições de novas bolsas do programa Bolsa Atleta ou para a renovação do apoio com base nos resultados esportivos de 2014. Só podem se inscrever atletas que competem em modalidades, que vão ser disputadas nas Olimpíadas ou para-olimpíadas do Rio de Janeiro e que tenham ficado entre os três primeiros colocados em competições qualificatórias indicadas pelas Confederações das Modalidades ou pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Ou ainda ter participado da última edição dos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos. As bolsas são em cinco categorias. Atleta de base, estudantil, nacional, internacional e olímpico ou paralímpico. A inscrição tem que ser feita pela internet no link do Bolsa Atleta na página do Ministério do Esporte. E o prazo vai até o dia 31 de maio. O resultado final da seleção deve ser divulgado em julho. O valor da bolsa varia de R$ 370 a R$ 3.100 por mês. Quem é selecionado recebe o apoio durante um ano. Só no ano passado foram cerca de 6.700 atletas de modalidades olímpicas e paralímpicas contemplados com o Bolsa Atleta. Em 2015 ele completa 10 anos. Então ele é um programa que vem antes da Olimpíada. É essencial para a preparação dos Jogos, mas é importante dizer também que ele segue pós-Jogos Olímpicos. O atleta que participa da seleção para o programa pode acompanhar o pedido pela internet. O site do Ministério do Esporte é esse que aparece na sua tela. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os Jogos Olímpicos.